Olá pessoal, hoje vamos aprender uma dica como mudar o dia de alguém em apenas 20 segundos. Tem momentos do nosso dia que se soubermos falar a palavra certa, para a pessoa certa, a gente pode mudar completamente o dia dessa pessoa. Vamos fazer alguns exemplos. Tem momentos na vida de um casal que são momentos chaves. Um exemplo clássico disso é quando o casal se separa na correria da manhã. De manhã o casal está na correria para levar os filhos para o colégio, preparar o lanche. Muitas vezes a gente acorda tarde, vai dormir tarde, fica no telefone e é aquela correria doida. Nesse estresse, às vezes um marido se estressa com a esposa ou vice-versa e sai com uma sensação terrível para o trabalho. Ah, eu briguei com o meu marido de manhã e fica o dia inteiro aquela sensação ruim. Porém, se a gente souber que esse momento é um momento que vale ouro, se o marido antes de sair de casa na correria toda ele fala para a sua esposa, olha, quero te falar uma coisa. Saiba que você é uma mulher incrível, você é uma chitrail de verdade. Porque você, além de ir dormir tarde com todas as suas tarefas, você acorda cedo, prepara o lanche de cada uma das crianças com carinho, faz um sanduíche, uma fruta gostosa. Você também tem que correr para o trabalho. Você faz isso com um sorriso, com tanto amor e carinho. Uau, eu aprecio tanto você. Quero te desejar um dia maravilhoso, que você tenha um ótimo dia no trabalho. E te amo. Ou seja, quanto tempo demorou tudo isso que o marido falou para a esposa? 20 segundos. Só que uma esposa que o marido falou isso para ela, durante 20 segundos de manhã, como que vai ser o dia dela? Vai ser um dia muito mais agradável, ela está toda hora feliz, mesmo no momento da dificuldade, que alguém brigar com ela no trabalho, quando as crianças fizeram a maior bagunça na casa. Mas ela vai estar feliz, meu marido está do meu lado, ele me aprecia, ele me valoriza. Outro momento especial do dia é com as crianças. Muitas vezes a gente gosta de pegar a criança no flagra, fazendo algo errado. Quando ela abre a geladeira e tinha aquele doce especial, aquele bolo que a gente preparou para o Shabbat, ou para um aniversário, e a criança faminta, já vai lá, já dá uma cavada lá no bolo, você vê depois que está todo sujo de chocolate aqui, do lado dos lábios, e a mãe pergunta, quem comeu o bolo? É, já está vendo que foi o filho que comeu, o filho já morrendo de medo, fala, não fui eu, já gerou que o filho mentiu também. E no final das contas a gente, sabe, pegou ele no flagra, fazendo algo errado, ou quando o filho falou, mãe, eu vou estar hoje à tarde fazendo o dever de casa. Depois a mãe viu o filho a tarde interna no videogame, eu sabia que você ia estar no videogame, eu te peguei no flagra, eu te peguei mentindo. Na verdade, se os pais fossem sábios, no lugar de pegar o teu filho no flagra, fazendo algo errado, busque o momento chave no qual o teu filho vai estar fazendo algo especial. Ou seja, no momento que você viu o teu filho se esforçando, se estudando, ou abrindo mão do brinquedo dele, ou do doce dele para o irmão, esse é o momento de você entrar em ação. Você olha para a tua criança em 20 segundos do teu dia, você fala, Uau, Moishi, que garoto especial que você é, me emocionei com você, você abriu mão do teu chocolate metade cedo para a tua irmã, que coração bondoso você tem, você pega teu filho estudando, por mais que boa parte do dia ele quase não estudou, mas você pegou ele no flagra no momento que ele estava estudando, fala para ele, Oi, Raim, como você é um garoto estudioso, você é orgulho do papai, você falar isso para ele nesse momento, pode ser que vai dar muita força, ele vai querer estudar, ele vai querer se esforçar mais, ele vai querer abrir mão do que ele tem para os seus irmãos, no trabalho é a mesma coisa, o chefe muitas vezes quer pegar o funcionário, vem a cobrança, porque vocês têm que ter um rendimento maior, não estamos vendendo como deveria, vocês não estão trazendo o lucro para a empresa desejado, tem muita cobrança do chefe, mas um verdadeiro chefe, que na verdade tem uma postura mais de líder, ele não fica só na cobrança, ele sabe apreciar o funcionário, se um chefe uma vez ele chega para o seu funcionário, que quase nunca ele fala com ele, mas ele vai direcionar a palavra, fala, olha, eu vejo que você é um funcionário super dedicado, você veste a camisa da empresa, eu tenho orgulho de ter funcionários que nem você, por causa de pessoas que nem você, nossa empresa está indo para frente, eu valorizo muito o teu trabalho, nesses 20 segundos, o chefe falou com o funcionário dele, ele vai fazer o dia desse funcionário, se não um dia, um mês dele, esse funcionário vai trabalhar com muito mais vontade, vai ter um gosto pelo trabalho que ele faz, porque ele se sentiu apreciado, tem momentos que a gente não pode perder eles, com as nossas palavras, às vezes não somente com palavras, só um abraço que a gente pode dar para alguém, um sorriso que pode mudar a vida, tinha um rapaz que ele estudava em uma instituição, em uma estivar, ele já estava muito desacreditado com a vida, passando por muitos testes, muita dificuldade, ele teve muitas decepções, até que esse garoto, ele resolveu, acabou, eu vou sair da estivar, vou, sei lá, ir morar onde seja, ele queria abandonar tudo, abandonar a religião, e ir para qualquer lugar que seja, já estava decidido, ele ia simplesmente fugir, arrumar as malas, ia sair morar a noite, que nem ia perceber, e, como falam, ia vazar da estivar, nesse momento, já tinha tudo planejado, já tinha as malas, já estava saindo de lá, e, pelo azar dele, ou, na verdade, pela sorte dele, quem que ele encontra lá? Um dos grandes rabinos desse estivar, um rabino muito tzadik, que, na hora que ele viu o aluno, ele não imaginava qual que era o plano do aluno, o aluno até escondeu as malas, assim, do lado, ele falou, Oi, rabino, tudo bem? O rabino, naquele momento, falou, Yitzhak, que saudade de você, faz tempo que a gente não se vê, e deu um grande abraço nesse aluno, de todo o seu coração, e ele falou para ele, Yitzhak, você não sabe como eu gosto de você, você é um aluno especial, eu tenho muito carinho por você, espero que esteja tudo bem, esse abraço que ele deu para o aluno, o aluno começou a chorar naquele momento, depois ele contou para o rabino, falar a verdade, que eu já queria abandonar tudo, chutar o pau do barraco, eu já queria sair, vazar aqui da estivar, mas esse teu abraço, eu senti tanto carinho, tanto amor nesse teu abraço, que eu mudei de ideia, eu só vou ficar aqui na estivar, por tua causa, olha como que essas palavras, esse abraço do rabino, como que mudaram, completamente, o rumo, da vida desse jovem, a gente tem que saber, que se a gente usar nossas palavras, dedicar pouco tempo, é só abrir os olhos, para a gente saber, procurar as pessoas, que estão precisando dessa palavra, isso a gente pode trazer, tanto, tanto amor gratuito, que é o que a gente precisa, nessa época do ano, a gente sabe que o Beit HaMikdash, foi destruído por ódio gratuito, e se a gente quer ter o Beit HaMikdash de volta, no Zatashem agora esse ano, a gente precisa aumentar amor gratuito no mundo, só que o judaísmo, não é uma religião de belas teorias, a gente não fala, ama o próximo, a gente não ama somente no coração, a gente age, através de boas ações, a gente vai mudar o mundo, então amor gratuito, a gente tem que traduzir isso, em ação, se a gente se esforçar, pensar, como que eu vou, gastar 20 segundos somente, não é nada, mas eu vou mudar o dia de pessoas, para ter um dia melhor, espalhar amor gratuito, para as pessoas ao meu redor, para minha esposa, para meus filhos, para meus colegas de trabalho, aumentando o amor gratuito no mundo, dessa maneira, Bezrat Hashem, a gente vai trazer uma Shia, em breve, Bekarov Ben Amenu, Amém.